Fala galerinha, beleza? Estamos aí hoje, equipe TDS Kartcross, eu sou Thiago, esse é o Muriel, nosso câmera aí que quase não aparece é o Daniel e hoje vamos mostrar para vocês aí o nosso Mini XPS 210, que é esse modelinho aqui, que a gente está fazendo para venda, tem muita gente aí que às vezes não tem tempo de fazer o seu próprio go kart, o seu bug, e de repente quiser investir em alguma coisinha pronta já, a gente está fazendo esse modelinho. Ele é bem semelhante então, a gente até deixou outro aí no lado, ao Mini XPS que a gente apresentou no tutorial para vocês, que a gente foi montando aí passo a passo para o pessoal ir dando aquela olhada, poder montar o seu em casa, então a gente deixou os dois aqui, até para mostrar algumas diferenças que a gente consegue fazer nesse né, já para poder ficar um acabamentozinho um pouquinho melhor, então a gente separou os dois aqui, vamos falar um pouco né Muriel, aí das diferenças entre os dois. Lembrando antes também ali já deixe seu like, se inscreva no nosso canal, que logo em sequência está vindo um tutorial novo ali para vocês, de um 4x4 bem top, vocês estão esperando bastante ali né, nós também, trazer esse projetinho bem legal para vocês. Isso, pessoal que gosta de curtir aquela trilha né, sabe o quanto que a tração na frente junto ajuda né, então já se inscreve aí, fica acompanhando que em breve vai começar tá, estamos na busca de fazer vídeos cada vez mais legais aí para o pessoal né, o pessoal está curtindo mais mais então, mas esse vídeo então especialmente é para falar desse carrinho aqui, que vai servir aí para até dois adultos brincar aí de porte médio, não podemos também avacalhar tanto aí né Muriel, na sobrecarga aí do carrinho, inventa aquilo, uma coisa não muito grande assim né, ou se for grande andar sozinho, a pessoa consegue brincar também. Isso, ou com uma criança, por que pessoal? Porque vocês estão vendo que isso aqui não é um porte gigante né, é um carrinho aí médio, é ideal também para as crianças brincar, que ele é só freio e acelerador, é bem tranquilinho para andar. Ele tem caixa de direção também né, fica bem leve para a criança ali né, criança não é muito forte, então fica bem, bem levinho para virar. Para fazer esse movimento aí da direção né, então ele fica quase como fosse uma direção hidráulica aí do carro de vocês né, mais ou menos isso, então ele é, ele consegue ficar levinho o sistema. Então, quais que são as diferenças entre os dois né, do projeto que a gente fez mais artesanal e desse que a gente apresenta para o pessoal poder tá comprando né, adquirindo aí esse bug. Ele é feito com a estrutura dele, tem os canos mais arredondados, como vocês podem ver em diversas partes, como aqui ó, essa parte da frente ó, é feito com a entortadeira de tubos, então se vocês olhar lá pelo outro, vamos ver que ele era todo feito assim mais quadradinho né, os detalhes dele. Então a gente fez alguma coisa aí para dar acabamento, esse arco aqui traseiro né, a gente também esteve fazendo acabamento, mas basicamente tá, é o mesmo carrinho, porque a gente gostou muito daquele modelo, já fez diversos testes né. Já aprendeu bastante com ele, foi se agradado um monte. A gente brincou aí, legal tá, dá para gostar, dá para curtir bem. Então esse carrinho ele vem com pneus, ele é todo montado novinho né, pneus da Magion a gente vem utilizando, não é nada de coisa remoldada, é coisa, pneu novo tá, é todo montado aí com rolamentos, vamos ver o que que a gente pode falar para vocês, amortecedores. Amortecedores né, amortecedores primeira linha, amortecedor cofap na mesma linha de moto, então amortecedor bem top, aguenta bastante. Isso, as peças de reposição pessoal, é fácil tá, o cilindro de freio, o cilindro mestre do freio dele é da Falcon, várias peças da transmissão dele que é por kit corrente né, aqui pela lateral, o Daniel pode se aproximar mais das motos, então até na cidade de vocês aí consegue tá mexendo nisso aí, né, quando precisar repor, parte de freio também de moto tá, ele utiliza, o que que a gente colocou nesse modelinho aqui também ó, um protetor de corrente tá, a gente teve colocando aí, inclusive a gente até fez naquele depois que já tinha concluído o projeto né, não tem muito segredo, mas a gente fez aí um protetor de corrente para ele, para as crianças né, que vão mandar aí evitar que possa tá se machucando, então a gente fez isso aí. Até mesmo sujeira né, sujeira da corrente que salta ali. Também não vai conseguir tá saltando lá em quem tá dentro do bug. Então o que que a gente tem que falar mais, assim ó, é um projetinho legal isso aqui, consegue brincar em quase todos os terrenos tá, porque a palavra quase sempre vai ter alguma limitação né, o pessoal também tem que cuidar assim, é uma trilha, uma coisa com muita pedra né, então o pessoal teria que ter algum cuidado, mas assim ó, dá para andar num sítio, uma fazenda aí, dá para andar bem numa boa, até porque ele tem suspensão né. É bem macio também. Isso, dá para brincar e legal tá, o motor dele ó, bem compacto, vem todo novo, abastece aqui esse motor, ele tem filtro de ar, carburador, tudo compacto então no motor, é um motor bem simples, sem muita parte eletrônica tá, não tem nem, não precisa nem de bateria, esse daqui ele vai ligar na cordinha, esse motor né, assim como o projeto do tutorial que a gente mostrou aí para vocês, porém ele é fácil de ligar tá, até uma criança consegue tá ligando ele, e então é assim ó, é um produtinho aí de qualidade que a gente tá tentando fazer fazer para vocês né, para deixar isso, deixar isso legal, conseguir andar bem, brincar né, legal aí, então pilotagem dele fácil tá, só acelerador e freio, ele é automático, é bem tranquilinho. Esse modelo também já vem com pintura epóxi né, pintura já melhor, esse projeto aqui foi feito com pintura com tinta PU, já é resistente, esse é com epóxi mais resistente ainda, é uma pintura hoje eu acho que é mais resistente aí que tem né, que nós conhecemos no mercado seria essa. Tá utilizando, valor desse projeto a gente vai deixar na descrição tá, vocês tem que abrir a descrição do vídeo ou entrar em contato com a gente, porque pessoal, porque esse vídeo pode ficar aí no YouTube por muito tempo né, então é vocês podem estar vendo isso bem logo ou daqui a algum tempo né, então pode ter variação em valor, então assim ó, é possível parcelar até no cartão, é para entrar em contato com a gente ou é na nossa fanpage ali do Facebook né, vocês podem estar entrando em contato, é alguma coisa pelo Instagram, pelo fone da loja que a gente vai deixar também em algum ponto aí, e aí a gente vai tentar falar com vocês, quem tiver interesse em compra tá, depende da pergunta que vocês fazem, quando é algum assunto assim que tem relacionado a alguma dúvida, alguma coisa, não é todo mundo que a gente tá conseguindo responder né, Muriel, porque é muita gente, vocês não tem noção, vem perguntar alguma coisa, então tentem aí tirar base pelos nossos vídeos tá, mas quem quiser pode então tá entrando em contato pelo fone da loja que tá na descrição, se você ver o vídeo pelo seu celular, você tem que abrir uma seta que fica bem na lateral assim né, abaixo da nossa tela, ou no computador aí tem um mostrar mais abaixo do vídeo, você abre, tem ali a descrição, a gente deixa várias informações importantes para vocês, então é isso, não sei se o Daniel quer mostrar mais alguma coisa ao redor aí, né, para a gente finalizar aí o vídeo, produtinho bem bom, padrão ali de qualidade TDS Kart Cross, a gente vai deixar aí agora no fim do vídeo, para vocês poder clicar qualquer coisa no vídeo de teste desse verde aqui né, que a gente fez a conclusão ali do tutorial, para você estar conseguindo ver como é que isso aí ficou, para quem não acompanhou né, várias pessoas aí já viram, já sabem como funciona o projetinho e ali vai dar para ter uma noção bem legal como é que é a pilotagem dele né, então é isso, deixa o seu like, se inscreve aí, vamos lembrar daquele 4x4 que vocês vão poder construir aí para vocês também né, é isso galera, então beleza, até a próxima.